Fala você, bom dia, estamos nós aqui no dia de finados, mostrando a movimentação aqui no dia de finados, hoje, nesse dia tão especial, em que nós comemoramos o dia de finados, nós estamos por aqui mostrando, vamos dar as coisas, aqui em Caotinho, para que vocês vejam, hoje é dia de finados, e aí? Porque hoje não celebramos a morte, e sim celebramos a vida, porque todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não morrem, eles apenas partem de uma vida para a outra, então nós estamos aqui mostrando a subida do cemitério, uns descendo, outros subindo, e a gente está mostrando tudo para que vocês vejam como estão as coisas. Muita grinada que o povo faz, para colocar nas covas, para que vocês vejam como está aqui, a movimentação ainda está pouca, porque ainda vai chegar muita gente, os pais já estão na elissa, e assim segue a vida. Nós estamos por aqui mostrando, nós estamos por aqui mostrando, para que vocês vejam tudo, para que vocês vejam como está a movimentação, aqui subindo para o cemitério de Caotinho. Porque todos aqueles que morrem, porque todos aqueles que morrem, eles não morrem, eles apenas dão, e um dia todos ressuscitarão diante do Senhor. Para que vocês vejam como está a movimentação, para que vocês vejam como está a movimentação, no dia dos finados hoje, dia 2 de novembro. Tantos e tantas pessoas, que partiram desse mundo para o outro, e que estão dormindo em Cristo Jesus, e que um dia eles ressuscitarão. Tantos e tantas pessoas, se ajoelharão, se ajoelharão, todos os que creem, os que não creem em Deus, todos se ajoelharão, diante do Senhor. Nós estamos aqui mostrando, para vocês, nesse dia 2 de novembro. Nós estamos celebrando a missa, ali em cima, e a gente está por aqui mostrando tudo, para que vocês vejam, como está, nesse dia 2 de novembro, aqui em Caotinho. Quantas e quantas pessoas, estão no Juazeiro, do Padre Cícero, na Romaria, visitando o túmulo de Padre Cícero, de Aiton Seno, Padre Damião, e tantos outros, nossas famílias, minha mãe, que já faleceu, meu pai. Nós devemos orar, orar pelos que estão vivos, porque eles necessitam, cada um de nós, necessitamos de oração. orar, porque não sabeis, o que diz a minha hora, que o Senhor vai chamar, cada um de nós. E esta é a certeza que nós temos, a certeza que um dia, iremos ser chamados para viver, este novo céu, esta nova terra, junto ao Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos, irmãos e irmãs, qual o sentido da morte, a morte para nós cristãos, esta passagem para a eternidade, para junto do Senhor. Os que em Cristo morreram, com Ele, com o Senhor, ressuscitarão para a vida eterna. Por isso que nós cremos, que nós professamos, na ressurreição, na vida eterna, em Cristo, nosso Senhor. Sabemos que quando um dia, formos chamados para a eternidade, nosso pobre corpo voltará à terra. Diz a palavra do Senhor, tu és pó, e ao pó voltarás. E a nossa alma se encontrará diante do Senhor, para o julgamento. O julgamento, diante de um Pai, que é compassivo, misericordioso, que nos ama, que nos acolhe, na sua infinita misericórdia. Mas também que quer de nós, um coração renovado, a conversão diariamente, a volta para Ele, o pedir perdão. O preparar nossa vida aqui na terra, nesta antecipação do Reino dos Céus, na eternidade, que é o dia. Então está aí, né? Dia do final do hoje. Oi! Oi, tudo bom! Então está aí, né? Então é a certeza, uma reflexão, é a certeza... Então vamos entrar agora no cemitério. Que os nossos irmãos e irmãs... Tu fossem como eu sou, e eu serei como tu és. Te lembra de Deus e te converte. Então é a palavra que foi dita pelo Padre há muitos anos atrás. E todos eles que aqui estão, foram como nós. E um dia nós também seremos como eles. Para que vocês vejam. Então, é o dia de final. Vou para o segundo vídeo agora, minha gente. Se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Aquele abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!